Bom dia, tudo bem, Leri? Tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Leri, a nossa linda cliente amiga Olhem o cabelo dela Ô Leri, o que você deseja, minha linda, no seu cabelo? Fala pra gente um pouquinho Quero... O que você busca? O que você espera? Quero ficar loira Loira? Muito loira? Ah, mais ou menos, pra eu mesma não me espantar Certo E aí eu quero que sejam as mechas bem rescladas Assim, ficar uma coisa bem diferente 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 do que eu já vinha fazendo Perfeito Há um tempo Já faz uns dois anos que eu tô morena aí, uns dois, três anos Tá com saudade do loiro, né Leri? Com saudade do loiro, pra disfarçar os grampos Manutenção pouca Olha como está aqui o seu cabelo Vou só fazer um... Dar uma mostragem pra galera Leriane tem a pele super clarinha, né Leri? Você tem olhos claros também, né? Tenho Então a gente vai fazer um trabalho aqui Para que a gente consiga harmonizar algo com o tom de pele da Leriane Vocês vão acompanhando, vocês vão ver o antes e depois Vamos fazer aquela mágica? Vamos Então tá, vamos fazer aquela mágica aqui da gente colocar no seu cabelo Quando a gente sair do seu cabelo ele já vai estar pronto, tá? Perfeito Então um, dois, três e... Pronto Olha que cabelo lindo E aí Leri, o que você achou do seu cabelo? Eu amei, hein? A leveza A cor Tudo Curtiu, Leri? Muito Valeu aí o... Valeu a pena O cabelo ficou super harmonioso com o tom de pele Não ficou aquele loiro chamativo Ficou exatamente do jeito que eu queria Dá aquela mexidinha nele pra galera com a mão Pode passar a mão também O corte também ajudou, né? Ajudou muito Nossa, tá muito sedoso, ó Eu nem o que falar Fragância agradável, né? Maravilhosa Nossa, eu tô cheirosíssima Que bom Deixa eu mostrar um pouquinho mais pro pessoal aqui Uau Que cabelo lindo Dá aquela prendidinha na nuca pra gente ver Lataçãozinha Lataçãozinha Fechou, Leri Leri Obrigado pela confiança Obrigada a você Espero aí ter conseguido atingir as suas expectativas Atingiu muito Eu amei Tá do jeito que eu queria Ai, que bom E ficou bem bonito mesmo Ficou 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 linda Obrigado, Leri Obrigada, Dani Obrigado, Leri Obrigado, Leri Obrigado, Leri Obrigado, Leri Obrigado.